E quando eu vou dormir, repito a mesma história Ainda não conheci, mas penso em outra hora Muitos caminhos que eu não devo seguir Segui constelações em um oceano perdido Me perguntando se você ainda sonha comigo Você não acha que já fomos altos demais? Sem pensar duas vezes Não sei nem como é viver sem você Ao mesmo tempo que eu me sinto bem Queria estar afundando Eu sou mais um de suas ilusões Não me deixe te levar a zona de cegueira Você me deu indicações que não fazem sentido Agora eu sou mais um tolo Estou nadando em círculos Há três passos de tentar te convencer Que eu não sou o pior Eu não sou o pior Há três passos de tentar te convencer Que tudo vai ficar melhor No momento mesmo a gente se encontra Eu continuo sendo o mesmo Estou cansado de segredos Não temos que falar sobre isso A cada dia que passo mais perto do abismo Eu fingo como se eu não ligasse Mas eu queria que você se importasse Porque amanhã eu não estarei aqui Espero um dia parar e não tem onde seguir E eu estarei lá quando estiver navegando E se você precisar Te levarei aos meus sonhos Eu costumava pensar no verão Também deixe te levar a zona de cegueira Você me deu indicações que não fazem sentido Agora eu sou mais um tolo Estou nadando em círculos Há três passos de tentar Te convencer que eu não sou o pior Eu não sou o pior Há três passos de tentar Te convencer que tudo vai ficar melhor No momento mesmo a gente se encontra Há três passos de tentar Te convencer que eu não sou o pior Eu não sou o pior Há três passos de tentar Te convencer que tudo vai ficar melhor No momento mesmo a gente se encontra